Música É galera, a gente veio hoje aqui na montanha de São Bruno Fico aqui pertinho de Montreal E eu nunca tive experiência com esqui, patins na neve, snowboard, essas coisas todas Mas eu trouxe um parceiro nosso do Brasil que veio nos visitar aqui Ele tá ali já se arrumando pra descer mais um pouquinho Já tem uma hora que ele tá aqui caindo Mais caindo do que tudo Mas vai cair mais um pouquinho ainda Mas a gente tá bem no comecinho aqui galera, olha lá Ali já é o final da descida E a gente, mas aqui é o lugar, acho que é o melhor lugar mesmo Pra ele começar a aprender e pegar os macetes aí Aqui galera, aqui em cima Deixa eu passar aqui do outro lado pra vocês verem Aqui é onde a galera profissional mesmo já sabe andar, anda, tá vendo? Aqui é alto pra caramba galera Mas aqui tem várias Várias crianças, vários menininhos, bem pequenininhos Que descem aqui como se fossem adultos, cara Eles descem numa velocidade bem louca Mas hoje foi um dia bom pra gente vir Porque tá fazendo uma temperatura até bem agradável aí Hoje tá fazendo, acho que aqui deve tá fazendo mais ou menos uns menos 4, menos 5 De uma semana, de algumas semanas aí bem frias que a gente já pegou Porque a gente tá pegando uma época bem difícil aqui no Canadá Tava fazendo aí menos 30, menos 38 e tudo Mas hoje deu pra sair Tô até sem touca aqui, vocês tão vendo né Tá um frio bem insuportável hoje, mas tá bom Enquanto isso, vou ficar aproveitando aqui ó, ó lá ó O raio já tá, já tá caindo aqui ó lá ó Esse pontinho aqui ó É ele caindo Vou ficar aqui me divertindo mais um pouquinho E ter mais uma hora aqui pra poder esquiar Vamos lá, vamos ver como é que vai ser Pois é galera, a gente tá voltando agora Lá da montanha O parceiro terminou lá as quedas dele Até que no finalzinho né, ele tava Tava ajeitadinho né Ficou rendido de boa, ficou rendido sem cair Mas na última só É, mas é uma coisa legal galera Assim, é uma experiência boa A gente ainda não teve essa oportunidade de fazer aqui Mas é um negócio que eu acho que vale a pena pegar Como se fosse o bilhete né, da temporada Pra você fazer várias e várias vezes né Até o final da temporada Pra vocês que é bastante, tem muita neve aqui Mas uma coisa interessante foi o frio né Que eu falei pra vocês Que hoje tá fazendo Agora eu tô fazendo menos um Mas a sensação deve tá uns menos oito Mais ou menos Lá na montanha tava até um pouquinho mais gelado Só que o grande lance É que O frio galera A gente vai começando a se acostumar Sabe Então No nosso primeiro inverno aqui A gente passou Uma friacazinha Forte A gente Achava que menos 10 Menos 15 Era bastante frio E agora com esse Com essas semanas aí Que passaram Com muito frio Né De Temperatura de menos 25 E sensação de menos 35 Menos 38 O negócio tava feio Galera Tava muito frio Então Eu acho que a gente Quando agora Quando faz Menos 5 Menos 10 A gente tá comemorando A gente tá querendo sair de casa E aproveitar Porque Tá bem gostoso Mas e aí Rai O que você achou do frio? É Aquele negócio né O primeiro contato É aquele frio Que você acha Que não vai dar conta Mas aos poucos Você vai acostumando Hoje eu tô achando Muito tranquilo Sair só com casaco Só com a calça É mais de boa Já acostuma E vai tranquilo É Mas é Mas é É a Diferente né galera A visão Porque por exemplo Eu tô aqui como Como imigrante né Com uma pessoa que vive aqui né O Rai Ele veio aqui Como turista Então ele Toda vez que a gente Pergunta pra ele Ele Ah eu amo frio Ah eu amo a neve Só que é uma visão Que Que Não sei Acho que a gente Perde um pouquinho Desse Desse brilho né Pelo inverno Depois que a gente Tá aqui todo dia E a gente tem que Conviver com a neve Não só com as coisas Bonitas né A neve é muito bonita Mas a gente tem Os nossos desafios Também Mas é isso aí E a gente trouxe vocês aqui Mais um videozinho Rapidinho Pra Pra mostrar um pouquinho Pra vocês Do inverno né A galera pediu bastante Pra continuar fazendo Vídeos sobre o Canadá Então eu espero que vocês Tenham curtido mais uma vez E Dá uma passadinha embaixo Curte o vídeo E a gente Se vê No próximo vídeo Grande abraço pra vocês Vídeos